Saúde mental. E aí, tá sussurro? Hoje, saúde mental. E se você não tem uma saúde mental muito boa, vai no psicólogo. Não tenha vergonha de ir no psicólogo, é normal ir no psicólogo. Eu só não vou porque isso me ajuda a ser mais criativo. Por mais que danifique um pouco da minha pessoa e da minha pessoa social com outras pessoas. Saúde mental, saúde mental, importante. Bom, esse é um lance que aconteceu comigo, que acontece comigo. E é a coisa mais maluca que tá acontecendo comigo todos os dias da minha vida. Eu já cheguei a comentar aqui no canal. Há uma paranoia que eu tenho que todo mundo lê meu pensamento. Então, eu vou deixar mais claro pra vocês. Sabe show de Truman que tá todo mundo assistindo o Jim Carrey? Eu sinto que a mesma coisa acontece comigo o tempo inteiro. Porque parece que tá todo mundo, toda hora, lendo os meus pensamentos. Isso desde de criancinha. Desde criança. Igual quando eu era criança. Eu criava um herói e tempo depois esse herói aparecia. E não era um bagulho, tipo, herói famoso. Era herói que sempre fracassava. Tá ligado? Eu não consigo explicar direito. Mas é tipo isso que acontecia. E de um tempo pra cá, foi se agravando esse lance. Tá. Eu tava conversando com um amigo meu. E eu citei um bagulho por pensamento. Depois de um tempo, a gente tava conversando. E isso entrou na conversa. Aí eu tinha falado, mas eu nunca falei isso pra você. Eu não falei isso em voz alta. Eu falei isso no meu pensamento. Ele falou, não. Não foi no seu pensamento. Você falou isso em voz alta. Eu falei, eu tenho certeza que não foi em voz alta. Tu leu o meu pensamento? E ele continua a negar. Você tem noção de como isso me preocupa, né? A primeira vez que eu tô falando isso aqui. Isso me preocupa de verdade. Eu sei que eu cansei desse lance. Mas isso sempre é a porrinha. Sempre fica na minha cabeça. Porque parece que a minha família inteira sabe o que eu faço. Parece que as pessoas me olham e sabem o que eu tô pensando. Parece que todo o tempo, todo mundo tá lendo o meu pensamento. O mundo inteiro. E eu cheguei numa conclusão criativa. Por que isso tá acontecendo? Primeiro tópico. Dá pra fazer um filme disso. Dá pra fazer um livro, um quadrinho, sei lá. Um desenho animado, uma série. Mas dá pra fazer. Agora presta atenção que é uma ideia lógica muito boa. De geração em geração. Se prepara que eu vou contar uma história. De geração em geração, nasce uma criança. E essa criança, todo mundo consegue ler o pensamento dessa criança. Desde que ela nasce. E tipo, vai ir crescendo. E crescendo as emoções e as personalidades. E as pessoas irem lendo o pensamento. E ir aprendendo com essa criança ao decorrer da vida. Tipo isso. E as pessoas vão aprendendo e vendo. E vendo o que a criança faz de errado. E aprendendo. E... É muito vergonhoso. Porque em momentos íntimos, as pessoas vão estar lendo o seu pensamento. Em qualquer momento. Então isso é uma forma de entretenimento. Usando uma criancinha. Que vai virar adulto. E todo mundo vai ler o pensamento dessa pessoa. Essa é a base chave da ideia. Agora, por que ninguém, em sã consciência, conta pra essa pessoa que todo mundo lê o pensamento dela? Não faz sentido. Porque poderia contar. Então, eu criei várias teorias em cima disso. Várias histórias em cima disso. Como por exemplo. Se a pessoa contar. Isso passa pra ela. E a memória dela vai ser apagada. E vai acontecer tudo com ela. Todo mundo vai ler o pensamento dessa pessoa que contou. A segunda. Tem alguém que controla tudo dessa criança. E que não deixa as outras pessoas contarem. Tipo um ser extra poderoso. Não sei. Ser super mega poderoso. Que controla. Tá lá falando com todo mundo no pontinho aqui. Todo mundo tá conversando com essa pessoa. Consegue ouvir essa pessoa quando essa pessoa fala. E manipulando. Tipo. Pô. Faz essa ação. Faz essa ação. Vê como essa pessoa age. Tipo isso. Mas não é tecnicamente isso. Tá dando pra entender o meu nível de pensamento? Então, essa pessoa controla todo mundo. Então, se alguém falar. Essa pessoa morre. Pô. Tu não pode falar. Senão. Tu vai morrer. É tipo isso. Tem um chip na cabeça da pessoa. Pô. Se você falar isso aí. Pra ele. Que todo mundo lê o pensamento dele. Tu vai morrer. Tu. Tu. Vai cair morto. Não vou deixar tu falar pra essa pessoa. Então, todo mundo fica com medo de falar pra ele. E. Ó que incrível. Você seguir esse personagem principal. Porque ele tá na cabeça dele. Que todo mundo lê o pensamento dele. Então, se ele falar pra alguém. E falar. Pô. Tu lê meu pensamento. E essa pessoa falar. Essa pessoa morre. Mas, então, quer dizer que. Ou você mata a pessoa pra descobrir a verdade. Ou. Você não descobre a verdade. E fica. Todo tempo. Atônito com isso. Aflito com isso. Na sua cabeça. Tá ligado? Imagina. A complexidade na cabeça desse personagem principal. Pô. Será que se esse cara. O meu amigo de verdade. Ele morreria pra me contar a verdade. Será que se minha família. Me amasse de verdade. A minha família morreria. Pra me contar a verdade. De que eles lêem o meu pensamento. Entende? Complexo. Mas. Eu piro nisso. Isso me ajudou bastante a ser criativo. Porém. Isso me corrói por dentro. Porque tá o tempo inteiro. Coisa sendo criada. Que eu já tinha pensado. Então. Se você é assim como eu. Tem essas. Paranoia. Essa saúde mental. Degrigulada. Deixa nos comentários. Se isso acontece com você. Curte o vídeo. Assina o canal. Ativa o sininho das notificações. Olha no link aí. Que tem várias paradas. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.